Aí Mário, esse aqui ó, foi o esterco que eu busquei esses dias, mas é a terra com o esterco, pra você ver que terra pretinha, tá vendo? Aqui é a parte de baixo, que eu tô, outra parte de baixo, que eu vou fazer o outro minhocário aqui, tá vendo? O esterco ali já curtindo, aqui os pós de serra que eu busquei, certo? Aí ó, vou de longe pra você ver aqui ó, aí pra não ter o pezinho de maracujá aqui ó, vai subir no estaleiro ó, Olha o tamanho do estaleiro que eu fiz, olha, olha, pra cobrir a minhoca, começa no pé de chuchu, tá vendo o estaleirão? Aí esse aqui é todo minhocário já ó, aqui na tábua esse aqui é todo minhocário já ó, Tá aqui pra você ver ó, tá batendo solzinho nele né, solzinho da manhã, bate nele aqui ó, Mas dá pra você ver ó, meu celular não filmou muito bem não, mas já tá coberto, tá vendo? Tá com as cascas, com os capim e tal, Olha aqui pra você ver ó, aqui não tem esse esterco com o capim aqui ó, eu enterrei casca cara, tá vendo? Então vou dar uma mexidinha aqui pra você ver, quer ver? Ainda tá a mão aí Aí Mario, bate um enxadão ali ó, superficial aqui só pra você ver ó Aqui, aqui Quer ver? Olha aqui ó A coloração dessa minhoca aqui ó, é o tamanho ó A outra aqui ó Dá uma olhada nisso, olha Olha como é que isso daqui tá A outra Como é que isso tá Tá bem saudável essas minhocas, olha aqui Olha aqui nesse terrão Mario, olha Cheio de filhote ó, olha aqui no terrão ó Olha aqui Olha que coisa mais linda, olha Olha aqui Mario Olha o tamanho da, olha Olha aqui Olha pra sua minhoca, olha Olha que saudável como é que você tá pulando Tudo bonitona, olha Vai, tá muito bonito demais E ovo Quantidade de ovo que tem na terra Cheio de ovinho Aqui ó, você tem uma ideia que eu tô te falando? Olha aqui ó Na pontinha dos meus dedos Deixa eu tirar do sol Olha ali na pontinha da terra Ali no meio do meu vão, dos meus dedos Olha ali a quantidade de ovo aqui ó Nesse cantinho aqui ó Tá vendo ó Aqui ó Negocinho branquinho ali Aí ó Isso a terra tá cheinha Mario De ovo pra incluir Não onde eu tô mexendo Rapaz, vai ficar a cor mais linda do mundo Tem ovo moço Tem ovo demais Muita minhoca Muita Eu vou, ó Só de eu fuçar aqui ó Por cima, ó O que você falou Muita minhoca moço É uma cavucada de minhoca demais Achei as Califórnia Tá debaixo de onde eu pus as cascas aqui Você quer ver uma coisa? Nossa, já tem filhote dela aqui Cadê a californiana que tava aqui? Essa é pequenininha Tem uma bitela aqui É um mundo grande Ela tá entrando na terra danada Nossa, mas tem muito filhote Mario Aqui Mario Aqui Olha pra essa Califórnia Mario Olha aqui Olha o tamanho dessa minhoca Aí Mario Olha que tamanho de Califórnia Mario Tá entrando na terra aqui Nossa, tá longe Olha aqui Olha pra isso aqui Mario Mario O que que é trato, olha 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 a grossura dessa Califórnia Mario Olha aqui Olha o tamanho disso Mario Tá maior que a palma da minha mão cara Olha aqui E cheio Mario Cheio de filhote